Olá docinhos, como estão? Vendo aqui mais um vídeo pra vocês Dessa vez, tendo um vídeo mostrando o Gacha Club Dando uma olhadinha nele Bom, basicamente Vocês sabem que eu tô começando a fazer uma série agora No Gacha Life Não no Gacha Club, ele é novo E bom, o que eu vou fazer? No momento eu não posso instalar muitas coisas no meu telefone Mas eu resolvi testar o aplicativo Ver como é que funciona Pra eu poder fazer séries diferentes Por exemplo, enquanto eu tô fazendo uma série no Gacha Eu posso fazer outra, quer dizer, no Gacha não No Gacha Life Eu posso fazer outra no Gacha Club Outra no Gacha Studio, talvez, dependendo E assim vai Tem muitas possibilidades, tem muitos aplicativos E vamos testar alguns, né? Tá começando por esse daqui, eu vou deixar principalmente este Bora lá, começar Eita, eu já tinha mexido nele sem querer e acabei mexendo com a personagem Peraí, acho que é aquele Esse parece um pouco com o Gacha É, com o Gacha Life É tanto Gacha que eu não sei Olha, as imagens são de colonológico Essa daqui tá voando Essa outra é o final, tá vendo? Mas eu não vi nenhum personagem Pronto, assim tá bom Pronto, assim tá mais que o suficiente, tá? Tá, enfim Temos Esse daqui são 10 personagens Interessante No outro lugar, no Gacha Life tem 8 Não 10 Legal, hein, Tim? Vamos lá Bora Bora contestar, bora Nossa, meu Deus do céu É muita tonalidade de Tom É muita coisa Legal A altura Meu Deus do céu É bem Ah, o tamanho da cabeça Dá uma coisa ao tamanho da cabeça Que legal No outro não tinha isso, não Foda Ah A cabecinha Ah, isso é muito legal Isso é muito legal Dá pra você botar o ângulo Você não precisa botar Independência da imagem Nossa, tem 50 poses Meu Deus Bora escolher uma Meu Deus do céu Quanta coisa Nossa Olha essa posezinha aqui Eu não acho que tem isso no outro Ó, com os bracinhos Que fofo Não lembro Acho que não Mas que maneiro Pronto Esse daqui tá ok Pronto Essa, essa, essa Pronto Será que eu consigo fazer a Hanna? Eu quero ver se eu consigo fazer a Hanna Da A minha personagem Ah Olha aqui em cima Aqui, ó Tem a posição, tá Em pé Andando Correndo Aí, ó Tudo em ordem cronológica Interessante Sentado Tudo Em cada sessão, tá Bora pra cabeça Epa, peraí Que teve uma coisa que eu não vi ainda Ah Ah, eu posso escolher o Icon Meu Deus Que legal Cadê os presentes? Eu quero ver quantas pessoas tem Nossa Eles são meio neon, né Pelo menos essa DJ aqui Tá, bora pra cabeça Meu Deus do céu É até difícil escolher Meu Deus Tá, o cabelo É parecido com o outro Tá, deixa eu ver se tem o cabelo da Hanna Meu Deus do céu Quais são os cabelos que estão aqui? Tá, o cabelo da Hanna Era mais pra trás Eu lembro o cabelo dela Bem parecido Tem algumas opções novas Obviamente, né Ah, não lembro se era esse cabelo Acho que era esse daqui Esse era o cabelo dela O cabelo Era o cabelo da frente O cabelo da frente Eu lembro bem Acho que deve ter Tem muita coisa parecida Deixa eu tirar esse chapéu Pokémon Que não tá fácil não Cadê? É aqui? Acho que é nas roupas Pronto, tira esse chapéu aqui Dá pra tirar o chapéu? Pronto, remove aqui Pronto Nossa, que cara Irritadinho, né Tá, deixa eu tirar esse chapéu Pra poder ver um pouco melhor Meu Deus do céu Que lindo Eu lembro Não era Não, eu acho que era nesse daqui Que tem uma sereia Tem que você fazer Ó, esse parece com o cabelo Mas não é esse ainda Não sei se vai ter o cabelo O cabelo da Hanna aqui O cabelo que eu usei pra fazer Esse daqui é o mais perto Quase É quase assim o cabelo dela Que eu escolhi Esse daqui chega perto também Nossa, mas é muito cabelo Ah, acho que era esse Não, é parecido com esse também Aqui, esse é o cabelo dela Pronto É, o cabelo também tem duas cores Meu Deus do céu Nossa, é muita cor de cabelo Nossa Ai Apertei sem querer É, muita cor de cabelo Senhor Tá, pera Tá Tá, a cor do O contorno do cabelo Tá, a cor aqui E o contorno Oh, nossa O contorno branco Não, não, não Assim não Nossa Meu Deus do céu É meio neon, né Por isso É um pouco diferente Ah, a cor do acessório Tá, bota É esse daqui O acessório da Hanna Tá, agora a parte de trás Do cabelo Nossa Incrível Meu Deus do céu Moça Eu vou tirar um pouco Das suas roupas Cadê Nossa Tudo muito Muito diferente Tá Deixa eu ver Nossa Tem Oh, maior Que fofo No outro não tinha Nossa Tudo tão Meu Deus do céu Tão neon Aqui Uma roupinha mais comum Agora Deixa eu tirar Essa parte aqui de cima Não dá pra tirar A parte de cima Dá pra tirar a parte de cima Ah Nossa Quanta coisa Ah Que sereia Uma sereia Meu Deus do céu Que coisa fofa Eu vou testar a sereia Eu vou fazer a sereia A hana sereia Ó E tem Essa daqui Se parece com Com gacha life Vou botar essa daqui Que é mais simples Vou fazer a hana sereia Tô nem aí Cadê Nossa Minha filha Eu piquei pra envolver Tá Tem duas manga Manga de cada lado Não sei Tá Cadê Onde é que era Não lembro se tinha calça Aqui Calça é ali Tá Acessório Olha a calça da sereia De lado Nossa Que lindo Gente Olha Essa daqui Parece uma vida de sereia Que isso Nossa Ficou ótimo Tá Deixa eu ver aqui Tá Aqui tá as calças Deixa eu tirar isso aqui Porque Pera aí Eu vou tirar não Vou botar pronta assim Deixa eu também Remover Isso Isso aqui é o que O que é essa Extra É no extra Ah Nossa Tem acessório pros pés Agora Interessante Tá Tira isso daqui Por favor Isso daqui também Nossa Misericórdia Quanta coisa Tá Outros Tira isso aqui Asinhas Acessória Aqui tem Coisa da cabeça Acessório Aqui Nossa Quanta coisa Legal Nossa Máscara Máscara coisadinha Olha Por que tem fogo Nos olhos Um véu Olha Que bonitinho Gente Que fofo Sardinhas Mas eu vou remover Quanto tempo Tá Meu Deus do céu Muita coisa Quanta coisa É até difícil Você escolher Meu Deus do céu E tipo Ele é bem É diferente do Gacha Quer dizer Do Gacha Life Porque ele tem outra O padrão do desenho O traço do desenho É bem diferente Meu Deus Tira isso aqui Por favor Moça Aqui Um profile Aqui Outros Ah Tá Deixa eu tirar Isso daqui Por favor Moça Vou remover Nossa Tudo coloridinho Tem um cachorrinho Quente Olha que fofo Gente Que kawaii Tá Bora Se não Eu não vou terminar Esse vídeo Hoje Nossa É muita fofura Ah Isso é uma orelhinha de coelho Tá Bora voltar Pra fazer a Hanna Tá A Hanna O cabelo dela Olha que trancinha fofa É diferente Da que tem lá No Gacha Depois eu vou ter que tirar o cabelo Nossa É tudo colorido O cabelo Nossa É tão neon Que eu não tô enxergando direito Senhor Tá O da Hanna Se parece com esse Cadê Será que tem o dela Aqui Aqui Ó O cabelo da Hanna Que fofinho Mas o design É diferente Tá vendo Tá Deixa eu remover Essa parte aqui Porque E isso daqui também Nossa Vai ficar bem diferente Da Hanna Tá Agora vamos pros olhos Os olhos Acho que deve ser o mesmo Né Aqui Os olhos Acho que esses são Os olhos da Hanna Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Não consigo apertar O botão É muito pequeno Meu Deus É muito difícil Tira o contorno É tudo meio neon Tem tudo um contorninho Ó Ó Tá vendo Ele tem um contorno De ir no olho Até no olho Tem contorno Nossa Tudo neon Tá Sobrancelha Nossa As sobrancelhas São bem definidas Pronto Se parece mais com a Hanna Tá Agora O rosto Olha Esse nem narizinho Às vezes eu não quero nariz Não moça Obrigada Eu não quero nariz Eu acho mais fofo Sem nariz Nossa É bem diferente Esse daqui Né Dez minutos já Misericórdia Meu Deus do céu Eu vou cortar um pouquinho Eu vou cortar o vídeo Agora eu vou fazer A Hanna sereia Ai Eu tive que mostrar isso Nossa A gente tem até Os olhinhos Piscando No outro não tinha Isso Só podia fazer Um Não dá pra piscar o olho Que fofo Ah Pronto Já terminei Isso Era até Os percoços Diferentes Umas coisinhas Assim Uns banheirinhos Umas coisas Mais diferentes Legal Tá Deixa eu achar Um pra Hanna Um bem fofo Será que esse daqui Pronto Esse daqui Dá pra esconder Ai Que fofo Olha a Hanna Eu não fiz ela Como sereia Porque eu não descobri Como fazer Então eu botei ela Com um maiôzinho Assim Um negócio Não dá pra ficar Com um maiô Porque Bom Você tem que colocar A parte de baixo E bom gente Esse foi o vídeo Pra esse negócio Só pra experimentar Mesmo esse negócio Eu não vou usar Assim Eu acho Sinceramente Eu acho O Gacha Life Mais fofinho Porque Esse daqui Ele é um pouco complicado Mas ok Ele é bonito Muito bonito Ele é bem artístico Dá pra você perceber Tá vendo A personagem tem Tem linhas em volta Do Do corpo Os traços Você pode mudar a cor Um monte de coisa E Tem um monte de coisa nova E interessante Eu gostaria Que tivesse isso No Gacha Life Também Porque Eu acho Que é mais fofinho Eu gosto Mas Se você gostou Desse Tudo bem Ele é muito lindo Também E quem sabe Até Quem sabe Futuramente Quando eu pensar Um pouco Eu posso fazer Uma série Com esse Aplicativo Aqui Eu ainda vou Dar uma olhadinha Nos outros Sim Tem outros Aplicativos Do mesmo Pessoal Que fez Esses jogos Aqui Tem vários Jogos Gacha Tem até Uma visual Nove Bem Diferente E eu vou Ver o que Eu posso Fazer Porque Sempre é Bom Tentar Fazer Uma série Diferente Em cada Aplicativo Rende Mais E Ajuda Bastante E Bom Gente Espero que vocês tenham achado Fofinho Eu achei muito bonito Eu só não gostei um pouco Esse traço Essa coisa é um pouco Complicado O traço é diferente É muito bonito Tem um monte de acessório Novo Então é bem legal Eu gostaria Também Que Quem sabe Futuramente Eles botassem Alguma coisa nova No Gacha Life Também Só pra incrementar um pouco Não precisa ficar igual a esse Cada aplicativo Pode ser diferente Tudo bem É só porque eu queria Eu gosto De um Gacha Life Muito fofinho E bom Beijo E até o próximo vídeo Tchau Olha pra minha piquetuxa Piquetuxa da mãe Tão fofinha Ai gente Como é que eu posso Que esses aplicativos São tão fofos Tchau 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 Obrigado.